É nesse sábado, dia 26 de outubro, a primeira corrida maluca contra a poliobelite aqui no município de Rolim de Moura. Estamos com um dos organizadores, Emerson Moritza. Emerson, como é que vem a ocorrer essa corrida? Quem não fez inscrição? Como é que faz inscrição? Resgatando a prática da corrida aqui em Rolim de Moura, ficou muitos anos sem ter uma corrida oficial aqui, uma corrida desse grande porte. Já tem inscritos aí de Rio Branco, de Manaus, de Juinda, no Mato Grosso. E agora nós convidamos você, que é aqui de Rolim de Moura, aqui da região, aqui perto, para fazer a sua inscrição também. A corrida já é nesse sábado, são várias categorias, kit 1 e 2, tem infanto juvenil, a partir de 15 anos já é adulto masculino, adulto feminino. Tem também a categoria de veteranos, que é acima de 40 anos. Todas as categorias, tem premiação do primeiro ao terceiro colocado. A categoria Elite tem premiação até o quinto colocado, que eu falo, premiação em dinheiro mesmo, para os primeiros colocados. A premiação para o primeiro colocado da categoria feminino e masculino Elite é de 800 reais. Então, ao todo, são mais de 6 mil reais em premiação. E estamos aqui hoje, na pista de Carta e Rolim de Moura, fazendo aqui o pit stop, para poder alertar as pessoas, quem gosta de praticar o esporte, para fazer as suas inscrições. E está conosco aqui no próximo sábado, dia 26, nessa primeira corrida maluca, que vai ser um grande show. Não vai ter inscrição no dia. As inscrições se encerram na sexta-feira à tarde, no sábado não tem inscrição. Quem não se inscrever previamente não vai poder participar. É interessante porque as categorias serão feitas separadas. Primeiro sai veterano e Elite, corre. Depois, dentro da pista de cardio, vai correr os kids e o infanto juvenil. E para finalizar, a grande corrida, que é o adjetivo de maluca, vem com a corrida das cadeiras de rodas, que vão estar enfeitadas. Então, são 12 cadeirantes, com as pessoas empurrando aqui dentro da pista de Carta, que vai ser o grande show. As duas faculdades de Rolim de Moura, a Farol e a FSP, ficaram responsáveis por enfeitar essas cadeiras. E vai ter alguém empurrando essas cadeiras, com elástico amarrado. Vai ser uma grande diversão aqui nesse estábulo, na pista de Carta e Rolim de Moura. Você que, de repente, não pode correr e não vai se inscrever, pelo menos venha para a pista de Carta e participar e presenciar esse grande evento que o Rotary Club de Rolim de Moura irá realizar aqui no próximo sábado. Hélio Moura, competidor nacional, fala do treinamento de sua equipe e a importância da corrida na saúde. A pessoa tem que abraçar essas causas, porque essas entidades, através dela, que contribuem e ajudam muita gente. Então, não pode deixar de deixar esses eventos de fora. Independente se você é atleta, profissional, amador ou caminhante, faça sua inscrição, nos ajude aí a divulgar, ajuda o Rotary a estar ajudando as entidades, as instituições de realidade. E isso aí. A nossa equipe, a Maralinhos Rolim, está aí treinando para participar. Já estão com três atletas da equipe inscritas. Nossos amigos convidando a galera aí até sexta-feira para estar fazendo a inscrição. E aí, contribuindo para esse evento, que é muito importante na saúde e para nós, atletas profissionais, também ganhar um dinheirinho. Além de ganhar um dinheirinho, ganhar saúde para uma vida melhor. Obrigado. Obrigado.